O presidente do Sindicato Rural de Piuí, Teodomiro Ferreira da Silva, Tiá, renunciou ao cargo de presidente da entidade nessa quarta-feira, 21 de agosto. Ele entregou a carta de renúncia durante reunião da diretoria, que ocorreu nessa quinta-feira, 22. Pela manhã, Tiá confirmou ao jornal da Onda a saída dele do cargo de presidente e enviou uma nota dirigida aos associados e ao povo de Piuí. Abre aspas. Na carta de renúncia, Tiá destaca que sempre desempenhou diversos papéis no Sindicato Rural, como na organização dos eventos, comissão de barracas, tesoureiro e, em 1998, Tiá foi eleito presidente pela primeira vez. Ele ressalta que, durante esse mandato, sem apoio político e utilizando apenas os recursos do sindicato, realizou várias melhorias no parque, como elas o rebaixamento da arena do parque de exposições, construção da arquibancada, arborização completa do parque, também a construção da rede de esgoto, que não existia antes. Tiá disse ainda que foi feita a realização de 125 cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Senar, a organização de cavalgada, início da construção das barracas, que antes eram de capim. Também a construção dos banheiros, todos com rede de esgoto, a inovação na festa de exposição com abertura de cavalos e bandeiras, dançarinas na arena, prova de tambor, prova do laço, uniformes credenciais para os diretores, rodeio profissional, leilão transmitido pelo canal do BOE, entre outras realizações. Tiá lembrou que, há cinco anos, vários associados o procuraram para que retornasse à diretoria da entidade. E, em 2019, ele tomou posse como presidente. Ele conta que, após a posse, a mulher dele sofreu um grave acidente na fazenda e foi para Passos, em coma, com sequelas até hoje. Foi quando ele pediu a ajuda da filha dele, a Valéria, que prontamente assumiu o papel que seria da sua mãe, da esposa dele, e tornou-se o braço direito do Tiá. Ele diz ainda na carta que o ex-presidente disse também ter enfrentado problemas, como uma grande dívida de gestões anteriores, gestões que o antecedeu. E o sindicato teve as contas bloqueadas judicialmente, processo ainda em curso, acompanhado por um advogado de Passos, contratado pela gestão anterior. Ele diz também que a pandemia contribuiu ainda mais para as dificuldades, resultando em dois anos sem a tradicional festa, leilões e contas a pagar, sobrevivendo com duas festas, a de 2022 e 2023, financeiramente falando. Tiá disse que para a festa de 2024 já havia expressado preocupação com os altos custos de shows, palcos, segurança, rodeio, iluminação, som, entre outros. Ele disse que a crise econômica do país afeta diretamente a agricultura e economia local, o que reflete na nossa cidade e região. E disse que em outros eventos, vários presidentes mencionaram problemas semelhantes. Tiá finaliza a carta dizendo que está tranquilo com a contribuição ao sindicato. O ex-presidente diz que reconhece que tudo tem seu momento de início, meio e fim. Ele disse, estou no momento de me afastar. E é isso que estou fazendo. Agradeço aos associados que confiaram em mim, ao prefeito Dr. Paulo, aos vereadores, a FAENG, a ASROM, a Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, funcionários, expositores e barraqueiros. Ele disse que a missão dele foi cumprida e se sente aliviado. Por fim, Tiá agradece a Deus por tudo o que deu e continua dando a ele. Ele disse que é um homem realizado em todos os sentidos e tem uma família linda que o apoia. E dizendo que é um orgulho e está sempre ao lado da família. Ele finaliza dizendo, obrigado também ao povo de Piuí. Fiquem com Deus. A íntegra da carta de renúncia do ex-presidente Tiá está publicada no Facebook e também no Instagram da Onda Oeste Multiplataforma. 8h55 e ontem o produtor rural César de Oliveira Silva, Césinha do Toninho de Olino, foi aclamado como o novo presidente do sindicato rural de Piuí. E, como eu disse, ele foi aclamado de forma unânime pelos diretores da entidade, em reunião realizada na noite desta quinta-feira, 22 de agosto. César assume o cargo após a renúncia do então presidente Teodomiro Ferreira da Silva, o Tiá, ocorrida na quarta-feira, 21 de agosto.